A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos queridos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz Evolução em Dois Mundos. Estamos no capítulo 13, que fala sobre alma e fluidos. E vamos entrar no subtítulo Vida na Espiritualidade. Na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, como os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo o clima quase constante e quase uniforme, como se os equinócios e solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influência com que se dividem. E aí a gente começa a pensar um pouquinho, mas por que essa questão de dia e noite, já que eu estou no plano espiritual? E vamos pensar, gente, como é que a misericórdia divina, ela é lindíssima na organização da nossa vida de acordo com o tempo. Imaginemos, e dá para a gente imaginar com muita dificuldade, esse tempo que é contínuo. Como é que nós nos organizaríamos na tarefa, nas tarefas? Como é que nós nos organizaríamos na própria conservação do corpo físico? Então, essa questão de dia, de noite, de horas, é uma invenção magnífica. Dia e noite é aqui na nossa terra, funcionando desse jeito para todos nós que estamos encarnados, divino. Mas essa organização do dia em horas, em minutos, em segundos, é importantíssima para a estruturação de uma organização mental. Já percebemos, e temos, assim, até mensagem de André Luiz, que fala o que você pode fazer em um minuto, o que você pode fazer em três minutos? E a gente começa a ter, assim, uma habilidade maior. A gente começa a valorizar o próprio tempo. Até um tempo atrás, meus amigos, eu posso compartilhar com os irmãos, eu falava assim, Ih, só tem quatro minutos, não vai dar tempo. E aí, não dava, né? Porque eu não queria aproveitar aquele tempo. Hoje em dia, eu já vejo, muitas vezes, que em três minutos, quatro minutos, eu consigo colocar uma roupa no varal, tirar uma roupa da máquina, que são tarefas que, se eu postergasse, me impediriam de fazer outras. O nosso próprio processo de gravação do programa. Eu lembro que nós tivemos que fazer para o Tereza Dávila, para o próprio encontro do Tereza Dávila, nós tínhamos que fazer uma gravação para falar sobre um determinado trabalho. E aí, era o trabalho de Natal. E aí, eu lembro que meu marido virou e falou assim, Ih, mas só cinco minutos é muito pouco tempo para falar do trabalho. Olha só, gente. Aí, ele começou a gravar. E quando ele começou a gravar, eu lembro até da nossa queridinha, a amiga Márcia Cruz, fazendo a gravação, ele falou assim, Ih. Aí, ele foi vendo que quatro minutos era um tempo muito bom e bem suficiente para ele falar tudo aquilo que ele queria. E isso vem, eu não estou falando mal dele, não, estou falando de todos nós, hein? Vem dessa, muitas vezes, não valorização e não ocupação de um tempo de forma lógica. a gente, às vezes, pensa no trabalho como um todo e não costumamos dividir por etapas. As etapas necessárias para essa organização. Quanta gente que fala assim, Ah, quando eu me aposentar, eu vou ler toda a obra de Leão Deni. Ah, quando eu me aposentar, eu vou começar do Porquê da Vida e vou lendo tudinho. Olha só, gente. Muitas vezes, a vida nos aposenta, a vida física, antes da aposentadoria profissional. E aí, como ficaremos nós? Então, mas se eu começar, bem, vamos ver o tempo que eu disponho no meu dia. Ah, eu trabalho de tantas, tantas horas, eu faço isso assim, tantas horas, eu consigo acordar um pouquinho mais cedo? Ou então, eu consigo dormir mais tarde, muitas vezes até, tirando daquele tempo grande que eu gasto nas redes sociais, tirando 15 minutinhos. 15 minutinhos, gente. Ah, mas 15 minutos não vai dar para eu ler a obra toda. Não vai dar, não. Mas com toda certeza, um capítulo ou mais, eu vou conseguir ler. E aí é assim que a gente vai criando espaços na nossa vida. Quantos companheiros que cuidando da família, netos está na escola ou que aquele familiar está no trabalho, se a gente conseguir se organizar, porque alguns falam, ah, eu não consigo, porque na hora que eu pego para ler, o outro implica. Na hora que eu vou pegar um vídeo ou uma atividade espírita, o outro acha que eu estou ficando fanático e eu não quero entrar em conflito. Porque eu aprendi que a família está em primeiro lugar. tudo bem, gente. É a crença que se tem, é o cuidado que se tem. Mas será que nesse período em que essa pessoa não está, como é que eu organizo o meu tempo, a minha vida? Porque muita vida eu aproveito essa hora para dormir, para ficar diante de uma TV sem um objetivo útil, sem uma finalidade útil. e se eu organizar, eu vou ter aquele espaço na minha vida. Gente, eu vou me oferecer um espaço para algo que vai me contemplar. E aí, quando ele fala aqui que na moradia da continuidade, quer dizer, é muito lindo quando a André Luiz fala dessa moradia de continuidade na vida espiritual. é uma continuidade. Então, nós levamos hábitos, nós levamos disciplinas, nós levamos métodos, nós levamos visões, pontos de vista, tudo isso. A gente continua na espiritualidade. E aí, eu tenho que ver como é que eu faço. Ele só fala aqui, muito bom, a questão das estações, que é aquele rigor do grande calor, o grande frio. Isso aí, não, porque há uma estabilidade maior. Mas a questão de dia e noite, ainda assim, por quê? Quando a gente desencarna, normal, é irmos para as feras próximas à Terra. Isso seria até uma violência da lei de Deus se, de repente, nós ficássemos toutos, sem saber. Se o tempo dividido, muitas vezes, nós nos perdemos. Imagina ter essa noção ampla, a noção ampla, a noção filosófica, a noção perfeita desse tempo, desse tempo, que é uma eternidade. A nossa cabeça se perturbaria e a gente cairia novamente no não aproveitamento do tempo. Então, isso é algo para a gente começar a pensar. como é que eu vou organizar a minha vida na espiritualidade? Algumas pessoas até brincam e falam assim, ah, morreu, acabei com todos os compromissos. É? Não é bem assim, não. E aí, vamos continuar. A gente está lembrando da obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que fala, lindamente, lá da mansão em que são cuidados as crianças e no trabalho de educação. Olha que trabalho bonito, meus amigos. Que coisa linda é essa continuidade. E aí, vemos enfermeiros, médicos, religiosos, cada um se dedicando. Por quê? Estamos na doutrina, a gente estuda isso, pelo menos no Céu e o Inferno, né? Ou no livro dos Espíritos, quando fala em ocupações e missões dos Espíritos. Fala, a ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então, ficar ocioso não é vantagem para ninguém, vamos pensar. Eu sempre falo e, vamos dizer assim, divido bem a questão da ociosidade para o descanso. O descanso é aquele intervalo natural necessário para o refazimento do corpo, da matéria e do espírito também. É uma questão. A ociosidade é o gosto porque ela só entende trabalho como atividade remunerada. E não se programaram para, não tendo atividade remunerada, obrigação de comparecer à atividade remunerada, mas tendo a benção de uma aposentadoria que ali todo mês estará lá na sua conta, o como é que eu vou ocupar meu tempo? Porque a vida não me aposentou. O que é que eu vou fazer de bom, gente, de bom, de útil? O prazer de retomar atividades que em muitas circunstâncias a vida profissional acaba cortando. Quantas pessoas gostavam de uma atividade manual, gostavam de uma tarefa doméstica, gostavam de um entretenimento, de uma música, de um instrumento musical e que em função da vida profissional abandonaram? É hora de retomar. Quantos de nós gostavam da leitura por lazer e aí em função da vida profissional a gente teve que fazer outras leituras prazerosas. Por enquanto, a gente além de dia e noite, a gente tem as influenciações das estações. Agora mesmo o programa está sendo gravado, a gente está vivendo um período de frio, um frio que nós aqui, no Rio de Janeiro, carioca, não estamos acostumados. isso é toda uma movimentação de conversa, de pensamento, de providência, de adoção de comportamentos diferenciados, até do pensamento, do foco naquele próximo que não tem como se aquecer, que não tem o calor que a gente consegue ter através da alimentação, através da vestimenta. Então, são pontos, queridos, que a gente vai pensando enquanto encarnado e aí desencarnado. Como é que eu vou fazer? Ah, mas eu não tenho mais como pegar o cobertor, pegar o alimento, mas a gente não pode influenciar? Olha, a linguagem do pensamento chegando até o outro, você fala assim, passou, custa você pegar um cafézinho com leite, custa você pegar lá uma sopinha, alguma coisa, para esse companheiro que está ali, ele está com fome, ele está com fome, ele precisa comer e é muito mais fácil ele receber a droga do que receber o alimento, porque a droga é anestesia, mas o alimento é difícil ter quem pague. Então, custa você fazer isso. E aí, olha a gente achando que é muito bom quando, na verdade, estamos sendo veículos daquele espírito que, ao longo da sua vida, criou esse hábito de ajudar, de servir, de olhar além da sua própria esfera. Bem, amigos, então estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro no estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Evolução em Dois Mundos, do seu capítulo 13, que fala sobre alma e fluidos. E estamos trabalhando sobre a vida na espiritualidade. Continua o nosso querido André dizendo assim, plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais da Terra com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, a gente está vendo aqui o plano espiritual também como um grande laboratório. E o trabalho da domesticação, o trabalho que é feito pela própria biologia genética, tudo isso, nada disso é perdido. Quer dizer, ele fala aqui na moradia da continuidade. Então, essas pesquisas que vão levar ao aprimoramento do planeta, a melhoria da qualidade de vida são feitas no plano espiritual, continuam no plano espiritual. E aí, a gente vai vendo esses benefícios das mutações espontâneas, não só na espécie animal, como também na espécie vegetal. Quanto, quantas alegrias a gente tem por essa, por essa possibilidade, né? Quanta, quanta qualidade de vida quanto, com essa qualidade de vida mesmo, desculpem, que está falando da nossa saúde física, a gente vai tendo cada vez que essa questão vegetal, que essa questão animal, vai sendo aprimorada. Coisas que não se pensavam alguns anos atrás, hoje em dia, a gente já pensa. No outro dia, havia, aqui no Teresa D'Ávila, a nossa querida Margarete veio com o seu miudinho, Antônio, a gente ia no trabalho. E aí veio o Antônio, que estava em período de férias, com a mãe. E aí eu vi certinho, na hora do lanche, a mãe pegou lá uma maçã, lá cortadinha e tudo, ele é miúdo, né? E ele, com muito prazer, sentou e comeu aquela maçã. Olha só, enquanto os adultos estávamos tomando cafezinho, estávamos comendo um pedacinho de bolo, essas questões todas. E ele nem ligou. E aí eu falei assim, e faz geração boa, né? Que já está tendo escolhas melhores. Isso também é uma mutação. A gente sabe que muitos desses jovens não estão tendo mais o chamado dente siso. E qual é a função do dente siso? é a trituração, né? A trituração mais vigorosa do alimento. Mas à medida que a gente vai tendo uma alimentação mais leve, as fibras são menos resistentes, então, aquele grande processo da trituração, da grande mastigação, vai ser desnecessário. Então, determinadas mutações vão ocorrendo em função do próprio uso. E o uso é o quê? é o entendimento, é a compreensão que eu vou tendo da finalidade do meu corpo físico. Essa compreensão vai me levando a cada momento a um uso mais consciente, mais de acordo com a lei. E ele continua a falar, as plantas, pela configuração celular mais simples, atendem, no plano extrafísico, à reprodução limitada, aí deixando descendentes, que mais tarde volvem também à lira do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhes dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. E alguém pode falar assim, mas planta no plano espiritual? o que é isso? Viajou, André Luiz viajou, mas quando a gente parte da noção do fluido cósmico universal, tudo é fluido, e esse fluido se condensa, se organiza, e se apresenta de forma diferenciada, então fica muito fácil, fica muito fácil. é só a gente ver o mais etéreo condensando, é só a gente ver a fumaça, o vapor d'água, que em determinadas condições vai virar água líquida, e essa água, esse líquido, em determinadas condições, ele vai virar o gelo, olha só, é tudo água, é tudo água, mas em densidades diferentes, então fica fácil para a gente entender essa grande transformação, essa grande mutação, essa grande reserva, essa grande experimentação, tanto que esses cientistas espirituais, esses supervisores espirituais, dominam tecnologias que só mais tarde nós conseguiríamos alcançar. Vamos pensar há 200 anos atrás, alguém falar na ciência da computação, a gente falaria assim, isso é loucura, como é que pode, como é que pode, não tem fio, como é que pode isso, o que é um wi-fi, o que é isso, como é que pode essa questão? Hoje em dia, todos nós estamos nos adequando, e a cada geração que se sucede, a adequação é muito maior, por quê? porque é algo que já foi trabalhado anteriormente, que já foi alicerçado, que já foi compreendido há um tempo atrás, então a gente está vendo esse grande progresso que é lindíssimo para o nosso aproveitamento, e para a nossa esperança também, meus queridos. A dificuldade de hoje é um desafio para uma vivência melhor no futuro, é isso, para todos nós. Então, André Luiz continua nos falando assim, ao longo dessas vastíssimas regiões de matéria sutil, que circundam o corpo ciclópico do planeta, com extensas zonas cavitárias, sobre as linhas que lhe demarcam o início do aproveitamento, qual se observa na crosta da própria Terra, a estender-se da superfície continental até o leito dos oceanos, começam as povoações felizes e menos felizes, tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas, que, por temer as formações dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. Então, isso é muito interessante, né? Ter regiões cavitárias que estão no planeta, a gente sabe que tem ondulações, né? Tem as protuberâncias, que são os montes, e tem os oceanos. e há a psicosfera do próprio planeta, que enquanto ele está ligado à Terra, na desencarnação, a gente vai estar ligado, está associado à colônia de espirituais, às regiões espirituais, ligadas ao planeta. E aí, ele fala que começam as povoações felizes ou menos felizes. que que vai determinar que eu faça a parte de uma povoação feliz ou menos feliz? É o meu estado mental, é o meu nível de consciência. E ele diz dessas aglomerações infernais de criaturas desencarnadas, que, por temerem as formações do pró dos próprios pensamentos, se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença da luz. A gente lembra, lá por merói, é assim que se fala, aquele espírito que está no céu e o inferno, que ele fala, né, da punição pela luz, do castigo pela luz. Há espíritos que tem, e aí observa só, não é que a luz venha para incomodá-lo, é ele mesmo que, vendo a projeção dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, e cada um de nós vive nessa atmosfera, a gente começa a detestar a luz, e aí a gente forma essas aglomerações desestruturadas e desestruturadoras da nossa vida e o meio se torna forte porque é de acordo com a atração magnética. Então, queridos, comecemos desde agora a pensar na nossa vida da espiritualidade, mas de uma forma feliz, esse encontro querido com os amigos, com os companheiros, né, na nossa caminhada, na nossa continuidade, que é sempre de progresso, é sempre de amor, é sempre de abraço, é sempre de paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.